É um público selecionado ali, e aqui vou encerrando porque minha memória é da Pocah E aqui eu me encerro, e na casa das máquinas, muito barulho, condicionado, as marcas agora condicionado Tem bicicletário, estaceramento para a moto, pera de capa fechada Você que tem bicicleta, não nos responsabilizamos por bicicleta deixada fora do bicicletário A abertura do bicicletário deverá ser solicitada no caixa de altas vagas Não nos responsabilizamos por qualquer objeto deixado nas bicicletas Vai estar consigo, capacete, luvas, capa de chuva, mochila e etc Deixe a bicicleta presa ao dispositivo de segurança Horário de funcionamento, das sete às vinte e quatro horas e das sete às vinte e duas horas Em dias, um evento, dia e dia, cem eventos Bora comigo? Ó, teve gente que coloca a sua bicicleta aqui Ó, bom dia novamente Bom dia, senhores Bom dia, tudo bom? Melhor agora Então, eu já vou encerrando o meu tour Aqui No estacionamento da sala São Paulo Você pode fazer a sua caminhada Desde o ponto que você não atrapalhe A logística O pessoal que está trabalhando A limpeza Quero mandar um forte abraço ao bombeiro Bom dia, como é que está? Bom dia para a segurança Bom dia Bom dia, senhores Bom dia Gente, ó Tudo preparado para receber você Por quê? Aqui tive a oportunidade de encontrar meu amigo Didi Mocó Por que que eu falo que o Didi é meu amigo? Porque eu acompanho o Didi desde criança Quando era garoto Veio o quarteto, né? Vou encerrando aqui, gente Bem-vindo Bem-vindos à sala São Paulo O que você precisa saber antes do concerto? Após o terceiro sinal As portas da sala do concerto são fechadas Quando permitido entrar após o início do concerto Siga as instruções dos indicadores E ocupe rápida e silenciosamente o primeiro lugar vago Precisando sair, faça-o discretamente Ciente do que não será possível retornar Fotografar é permitido Mas apenas no espaço reservado para isso Antes ou depois do concerto Assim, você garante a todos uma ótima visita À sala São Paulo Bom concerto!